E aí pessoal, salve ano aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês Dessa vez eu quero falar sobre o pronunciamento da empresa Sobre os bugs que ocorreram durante a Black Friday do jogo, tá? E também quero falar sobre as novidades que estão chegando no jogo E novidades, tipo, exclusivas que estão chegando aqui Que eu não vi em nenhum outro servidor, cara Eu acho que vai valer bastante a pena dar uma olhada nisso, tá ok? E vamos lá pessoal, primeiro eu vou falar sobre o pronunciamento da empresa Sobre os bugs que ocorreram na Black Friday do jogo, tá? Então olha o que eles falaram Queridos santos, obrigado pelo apoio do santuário Black Friday Market Para as questões técnicas que ocorreram durante o evento Pedimos sinceramente desculpas pelo transtorno causado Depois de tomar o máximo de aspectos possíveis As soluções serão as seguintes Então olha só pessoal Para garantir que todos os jogadores terão experiência de jogo com justiça Retiraremos os itens extras que foram obtidos com o bug durante o evento O plano específico é o seguinte Primeiro, para pacotes de bugs que não são usados, né? Aqueles pacotes que, tipo assim O cara recolheu do correio, mas não utilizou Ainda tá na caixa, na bolsa dele ali, beleza? Retiraremos os pacotes extras no total de 131 jogadores Então, esses 131 jogadores estão de parabéns Porque perceberam que ali havia um erro, né? Um bug E não teve a má índole, a má intenção de abrir as caixas Deixaram as caixas ali dentro da mochila Então, parabéns, tá? Vocês são foda, cara Pessoas que nem vocês é que mudam o mundo, tá? Bom, então isso aqui já foi terminado, né? Eles já finalizaram essa questão aqui, beleza? Segundo, vamos retirar os e-mails para os pacotes de bugs Que não são recolhidos na caixa de correio De 44 jogadores E também já foi terminado Aqui, pessoal, é um pouco estranho, né? Que retirar os e-mails Esse fica, what the fuck? Como assim? É porque aqui a tradução é má feita, tá? Mas aqui ela fala o seguinte Que para os jogadores que fizeram bug E não recolheram da caixa de e-mail Eles vão retirar e foram 44 Então, também está de parabéns Para os 44 jogadores Que viram que ali tinha um bug E não recolheram nem da caixa de correio Deixaram na caixa de correio O primeiro aqui foi o pessoal que recolheu Mas não chegou a abrir Ficou na bolsa, tá entendendo? Então, esses 131 mais os 44 De parabéns, cara, sério Vocês são foda, tá? Bom, terceiro Para pacotes de bugs usados Iremos deduzir os itens correspondentes Obtidos de, mano 3.600 jogadores Pessoal 3.600 jogadores Fizeram bug Claro que muitos sem querer não sabiam E claro que muitos também sabiam Viam que estava tendo bug E acabou Continuando, né? E é complicado, cara Mas, velho Isso aqui mostra que ainda tem Muita, muita pessoa que compra no jogo Olha isso 3.600 pessoas Então, isso também mostra a GT Arcade Que se ela trouxer promoções Tipo, super baixas Que valam a pena Tem pessoas que nunca caixaram Ou que caixam pouco Que vai começar a caixar mais ainda, tá? Então, é um incentivo, cara 3.600 pessoas Só o pessoal aqui Que fez aquele bug mesmo, tá? Então, olha isso, né? E aqui elas falam que vai terminar Dentro de 24 horas Ou seja Dentro do início da manutenção Até o final desse dia, né? Que é o dia 2 Eles vão estar finalizando aqui, né? Corrigindo os problemas relacionados A essa quantidade de pessoas Que fizeram bug Que foram 3.600 Que é muita pessoa, cara Muita pessoa Bom E quais foram os itens, né? Relacionados aos bugs, né? Desse pessoal aqui Foram santos, né? Os personagens Foram habilidades Flores E reparo de personagem Etc, né? Tipo, entre outras coisas Tá ok? Bom Será deduzido proporcionalmente Das pedras avançadas Ou seja Eles vão tirar Das invocações avançadas E também Dos diamantes, tá? Eles vão deduzir Tipo Se você pegou Santo repetido Se você pegou Livro de habilidade repetido Caixa de flor repetido, né? Tipo Quando eu falo repetido É duplicado, né? Mais de 1 ou 2 3 vezes Sendo que você comprou Uma única vez E recebeu mais do que você Tinha comprado, beleza? E também aqui Reparo do personagem E entre outras coisas Então eles vão estar Deduzindo aí Das suas invocações E dos seus diamantes Não se assuste Se você entrar em sua conta E tiver faltando invocações Ou se você tiver Com seus diamantes No negativo Você tiver devendo diamantes Ao jogo, tá? Não se assuste Porque você acabou Fazendo esse bug aí E se ferrou, né? Bom 4 Jogadores que abusaram De bugs Para obter Santos E habilidades, né? Serão tratados Individualmente E eles falam Que vão terminar Essa questão aqui Durante Dentro, né? De 48 horas Ou seja Eles vão dar Um tratamento especial Para esse pessoal Qual seria esse tratamento especial? Eu queria que eles especificassem aqui Detalhassem, né? O que é que eles vão fazer? Fica estranho, né? Pessoal Eu queria que a GTA Arcade Ela fosse mais transparente Quanto a isso Porque Estão falando aqui Que para esse pessoal Ela vai dar um tratamento especial Tipo assim O que é que eles vão fazer, né? O que é isso Vão Vão Tipo Vão Dar um ban Um ban Tipo, sei lá De alguns dias Não sei, velho Eu queria muito saber O que é que eles vão fazer Para esse tipo de pessoa, tá? Bom E aqui Vai ser a quantidade de vezes Que fizeram bug E a quantidade de jogadores, tá? Então, olha só O pessoal que abusou do bug De 1 a 5 vezes Vão deduzir a porcentagem correspondente As perdas avançadas E são 441 pessoas 441 pessoas Abusaram do bug 1 a 5 vezes E vão ter as suas invocações avançadas Diminuídas, tá? É, mano Bastante pessoa, hein? Cara E quase 500 pessoas Abusaram do bug Tipo 1 a 5 vezes, tá? Não foi o Tipo O bug em geral, não Foi só de 1 a 5 vezes, tá? O pessoal que abusou do bug De 6 a 10 vezes, né? Iremos deduzir porcentagem Igual a Skill, tá? E também Pelo que eu vi personagem, né? Que aqui fala Um santo, né? E também 30 fragmentos Do 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 livro Livro de habilidade, cara É, mano E foram 62 pessoas Que abusaram De 6 a 10 vezes Desse bug, tá? E o pessoal que abusou do bug 11 acima, né? Tipo 11 a mais Ultrapassou Será tratado separadamente E foram 34 jogadores Ainda bastante jogador, né? Que abusou Tipo Mais de 10 vezes Do bug aí E tipo assim Ela não especifica O Acima do 11 Tipo Se chegou a 50 vezes Que abusou Não sei Eu acho que deve ser aquele pessoal Que pegou ali 130 e poucos Livros Que pegou ali Sei lá Velho Mais de Parece que mais de 10 mil diamantes Não sei Eu sei que Mano Teve gente ali Que Meu amigo Deixou a conta Só top ali Mas da maneira errada, né? E vai se ferrar E Ponto positivo Para a GTA Arcade Porque ela Realmente Está indo atrás Ela está fazendo a justiça Ok? Então Está de parabéns A GTA Arcade E novamente Pessoal Elas falam Que vai Tratar separadamente Eu queria saber Qual seria esse tratamento, né? Eu fico Fico bem interessado em saber Bom Para proporcionar Uma melhor experiência de jogo Para todos os jogadores Decidimos reabrir O santuário Black Friday Market Nos dias de hoje Temos estado A trabalhar Em questões técnicas E esperamos Que os jogadores Nos deem mais algum tempo Para garantir Que o mercado Possa abrir, né? Corretamente E podemos informá-los Nos seguintes Arranjos e regras O mercado da Black Friday Reaberto Vai durar 24 horas Para garantir Que todos os jogadores Tenham tempo suficiente Para comprar os itens Que querem, tá? 2 Este evento De reabertura Continuará O número de restrições De compra Da última vez Ou seja Jogadores que já compraram Pacote de presentes Que querem Que querem, né? Que quiseram Os pacotes que vocês compraram Não vão poder participar Ou seja Não vão poder comprar novamente Tá? E eu participei E eu queria comprar Algumas que valeram Muito a pena Principalmente as De reparo do personagem Para fechar logo O reparo do chão Mas beleza, né? É uma regra deles E está valendo Desde agora Então está de parabéns Também, tá? Bom, 3 Caso os jogadores Queiram trocar Os recursos Que foram listados Na lista de artigos Abaixo Como a Gemastral Teremos um evento Do Gemastral, né? Em Porion No dia 9 de dezembro E utilizará A taxa de câmbio Em conformidade Ou seja Eles vão utilizar A taxa de câmbio Que está no dia Que vai acontecer o evento Beleza? Como o dólar Só tende a subir Então os caras vão Ó Tá? Bom, e aqui Eles falam mais Algumas coisinhas Sobre os problemas Que precisam de mais tempo Para resolver E tudo mais Agradece ao pessoal, né? E é isso, pessoal Então Dá pra entender Que a empresa Está fazendo justiça Tá? De parabéns Ponto positivo, tá? Eu fiquei surpreso Do tanto de pessoas Que se aproveitaram Desse bug Meu amigo Pessoal É louco, cara Brasileiro é Claro que não foi só brasileiro Mas, velho O brasileiro vê que está errado Viu ali que Tipo assim Se você comprou um item E veio dor dele Já está errado, cara É complicado Claro que teve uns Que tipo Ficou clicando Para resgatar o código Estava dando erro Mas não sabia Que estava tendo bug Porque imagina Que você comprou ali Qualquer coisa E você pega o código E vai resgatar Para ir para a sua conta Ou aquela recompensa Que você comprou E você clicou Deu erro E você clicou novo Para ver se resgatava o código Só que você não sabia Que estava tendo bug Então quanto dava erro Você clicava para resgatar E quando você pensou Que não E tinha resgatado Você volta no jogo Tem ali tipo 30 itens Sendo que você pagou por um É complicado Só que essas pessoas Que como eu falei Isso em 31 e 44 Essas pessoas Que viram Que realmente Estava errado E não chegaram Nem a recolher Ou tipo assim Recolheram Mas deixaram na bag Estão de parabéns Porque essas pessoas Viram que estava errado E não se aproveitaram disso Então Sério Estão de parabéns Show de bola E é isso E pessoal Agora aqui dentro do jogo Vamos falar das novidades Que chegaram E duas dessas novidades São novidades exclusivas E uma dessas exclusivas Pessoal É uma novidade muito top Que vai abrir possibilidades E tipo assim Velho A empresa está de parabéns Por isso Vou mostrar tudo a vocês Então vamos lá Iniciando aqui pelo banner Da semana Temos o farol de esfinge Que pessoal Ele está ficando Na poda em vocações Então é de boa Não precisa você correr Para sumonar A não ser que você Carte bastante E quer ganhar ali Bônus do templo Por ter o personagem Então Aí Se você quiser Fica a seu critério Bom vamos lá Iniciando aqui pelo carnaval Que é onde fica Toda a parte dos eventos Tá ok Mas morrinha aqui do farol Você faz E ganha algumas recompensas Para trocar essas recompensas Aqui ó Por outras recompensas Beleza Gacha Aqui é onde vem A primeira exclusividade Que é Uma nova moeda do gacha Chamada cometa E pessoal Seguinte velho Se você tinha A moeda antiga E estava juntando Para quando chegasse Um gacha Que valesse a pena Você sumonar E essa moeda foi trocada E eu não sei Se agora vai ser permanente Creio que vai ser sim Permanente Velho Eu acho bem errado Porque você vai ficar Prejudicado De ter guardado E não ter sumonado Tá entendendo Se a empresa Desse alguma opção De você pegar A moeda antiga E trocar por essa Ou algo do tipo Não sei velho Sei lá mano Pegar alguma recompensa Para não estar Perdendo aí Ia ser legal Ia ser legal Da parte da empresa Vamos ver Se o pessoal Vai comentar Sobre isso Lá no facebook Eles vão dar Alguma resposta Tá Bom Essa moeda aqui Pessoal Com a chegada Dela Também acabou Que as missões 5 sumons avançadas Esses personagens Muito top Exclusivos Como um canon De gêmeos Né Temos o Araia Chique Eu acho que ficou Faltando aqui O Hachum Né Mas tá valendo E pessoal Eu falo a vocês Cara A chance de vencer Esses personagens Tá bem Alta Porque vários amigos Meus sumam Na hora acima de 10 E estão todos Pegando personagens Mano O Dan Acho que vocês já devem Conhecer um pouco Sobre o Dan Que eu falo sempre Dele aqui Velho Ele pegou A deusa Atena Meus amigos Olha aí Até um SS Tá vendo Então Parece que tá legal O dropzinho De ver os personagens Tipo Eu sumanei Só as duas Que eu peguei Porque eu não vou Gastar Nem também Tem o diamante E falando em diamante Pessoal Lembra que aquela outra moeda Quando você clicava no mais Tem a opção de você pegar Mais dessa moeda Por diamante Essa daqui não tem Essa daqui Se você quiser pegar Mais dela Tem que vir no mercado Aqui ó E tá comprando por cupom Pegando por cupom Então Se você quiser 11 1200 cupom Se você quiser 6 600 cupom Se você quiser 1 60 cupons Tá Voltando aqui É a única forma de pegar Essa Essa nova moeda aí Do GAT Não Tem uma troca aqui Essa troca Mas claro Essa troca nunca Vai estar pra sempre Então Se pelo menos Ela vinha sempre que tiver Mas eu acho que vai vir Sempre que tiver o GAT Então se tiver Bastante recursos Como invocações E diamantes Você pode estar trocando Então A cada 2 summons Você troca por 1 Dessa nova moedinha E aqui Você pode fazer até 10 E já era Agora tem a diária Também Que a diária aqui Você pode pegar até 5 Por dia Essa daqui Gastando 200 diamantes Então Legal Interessante Faltando aqui Roda da Fortuna A Roda da Fortuna Pessoal Vocês conhecem Não vou nem falar Da Roda da Fortuna Não Queria o Murmuri Quem que não quer Mas nunca vem Benção de Sagittarius Aqui já estava Treinamentos Aqui Chegou ali Também chegou agora É por aqui Por aqui Não tem Não tem mais Novidades Assim tão relevantes Bom Quero falar de outra novidade Pessoal Que é no modo história Aqui no modo história Está chegando uma segunda lenda Dos cavaleiros Aqui no final Está vendo aqui Lendas dos cavaleiros Está vendo Então você Clica aqui Vamos ter aqui A do Radamantes A do Ayax Lune Xion Xun DC Xiriu DC Deus Atena E do Hades E cada uma delas Já estou aqui na do Radamantes Que é a primeira Tem 4 dificuldades Está vendo aqui E eu estou parado nessa difícil Que realmente é difícil Mas é difícil Para mim que tem conta Que não tem nem 2 meses ainda Então Não tem um personagem Muito forte Pavilhão bem upado Para conseguir passar Mas estou parado É uma difícil Eu imagino o pesadelo Viu Isso aqui deve ser brabo Então cada vez Você completa Pelo menos uma vez Na verdade A primeira vez Que você completa Cada uma das dificuldades Você vai ganhar aqui Fragmento do personagem Está vendo 5 fragmentos Por cada vez Aqui eu já resgatei Que eu completei Estou na difícil ainda Não passei E vai ganhar também aqui A pedra de fortalecimento E também aqui A pedra de dar vontade Aqui Beleza Está vendo Ganha bastante fragmento Ganha bastante fragmento E ainda tem mais Tem algumas missõezinhas Que você pode fazer Tipo Aqui na do Radamantes Pelo que eu vi As recompensas são iguais Para todos Está vendo aqui São iguais Não muda a recompensa Mas as missões mudam Está vendo Então uma missão Conclua a etapa De Radamantes Na dificuldade difícil Em até 6 rodadas Então você tem que Completar em até 6 rodadas E você vai ganhar Todas essas recompensas Aqui Vale a pena De forma grátis Você não precisa gastar nada Só tem que Claro Está um pouco ali Forte Principalmente do difícil Para o pesadelo ali Porque senão Você não vai conseguir Mas Fora isso Recompensa grátis Bastante coisinha Diamantes Pedrinha ali De habilidade e tudo mais Então caixa de flor É muito god Bom Outra coisa que eu quero falar E para finalizar o vídeo É a exclusividade Exclusiva mesmo Que tipo Eu estou achando muito top Aqui no mercado Se você for ver aqui em cima Tem esse novo item Chamado Luz estelar do santuário Está vendo É como se fosse Uma nova moeda Ou sei lá Um cupom Não sei É um item Que com ele Você pode agora Comprar coisas no mercado Sem precisar caixar Gastar dinheiro Está vendo Então se você tiver 10 desse item ali E eu já tenho 7 Você vem aqui Para trocar Por essa caixa Que pega uma gema E dois baúzinhos Aqui de fragmento Personagem SS aleatório Se eu tivesse 40 Aqui Podia pegar essa caixa Que vale bastante a pena Dois sumo Uma caixa de Cosmos SS E olha isso Esse pacote aqui Que vem 70 De cada flor Que está listado Olha que god E 50 Da flores avançadas Aí você fala Ah mas Para pegar Esse item Tem que caixar Não precisa Eu tenho um 7 aqui Eu peguei de forma Totalmente Free to play Dentro do jogo Claro que se você quiser Pegar caixando Também você pode Vem aqui Se você quiser pegar Deixa eu ver É 10 É 10 por 90 Cupom Se quiser pegar 40 mais 60 De vigor Por 300 cupom É até barato Eu achei barato sim E 5 A metade ali De 10 Por 30 Só que aqui Está um cálculo Meio errado Porque aqui Você gasta 30 Para pegar 5 Aqui você gasta 90 Para pegar 10 Ou seja Você pega aqui O dobro Daquele que você Gastaria 30 cupom Sendo que se é o dobro E se a metade Vale 30 Aqui devia valer 60 Que é o 10 Está entendendo? Só que como aqui Tem limite de compra 2 vezes Ela aumentou Botou umas 30 cupom Em cima Está vendo? Sacanagem Achei sacanagem Aqui podia sair Pelos 60 De qualquer forma E aqui só tem limite De 1 Aí é 5 Está vendo? Mas eu achei Até barato Tipo A quantidade Você pega Pelos cupom gastos E tipo assim Claro que como Estão introduzindo Hoje pessoal Esse novo esqueminha Aqui Esse item Então tem poucas opções Até o momento Só tem essas duas Pacotes aqui Para você comprar Mas com certeza Eles vão aprimorar Isso aí Ao decorrer E com certeza Vai ter pacotes Que vão valer Muito a pena É por isso que eu falei Que isso aqui Abri muitas possibilidades Por que? Porque o que eu tenho Aqui desse item Eu peguei de forma Free to play Então mais 3 que eu pegar Eu consigo já comprar isso Mas claro Eu vou juntar Para comprar pacotes melhores E com certeza Mais a frente Eles vão adicionar Pacotes bem melhores E mais opções E você conseguir E você conseguir Esse novo item Então eu peguei Esse novo item Pessoal Por aqui Só não vou lembrar Eu vou mostrar Para vocês Que tem sim Como pegar De forma grátis Vou passando aqui De um por um Acho que aqui Tem como trocar Não tem né Aqui não tem opção De trocar Cadê? Não Aqui é Para quem encaixa Deixa para lá Acho que é esse É isso aqui É pronto Participe do campo De treinamento Três vezes Ganhei um Participe do duelos sagrados Ganhei dois Está vendo aqui Só que já foi três Aí você fala Mas é só aí Que pega Não Calma Arena de honra Aqui em recompensas Quando você faz Isso aqui também Você pega E pega bastante Está vendo aqui Então dá para pegar Bastante coisa Como eu já completei Isso aqui E chegou hoje Então eu acabei Ficando aí Para trás Por quê? Porque Dessa semana Eu poderia pegar Mas como chegou agora Eu já completei Eu não vou pegar nada Então Só na próxima semana Que eu vou pegar Então eu estou saindo Perdendo dessa semana Que merda Quem não fez aí Está de mão cheia Pessoal Já vai conseguir pegar Até então Foi os únicos locais Que eu encontrei Para você pegar Desse item E é God Pessoal Você falar Que eu não gostei Cara Eu achei legal Por quê? Porque como eu já falei Você vai poder comprar Pacotes dentro do mercado Aqui De forma free Claro que você Quiser comprar mais Disso aqui Né Aumentar De forma Pay to win Pode também Eu achei até barato Tá entendendo Mas dá para pegar De forma free E aí você fala Ah mas só tem pacote Só tem esses dois Dois pacotes Bem ruins Nem vale a pena Sim beleza Como eu falei Isso aqui é exclusivo Chegou hoje Então tipo assim Cara Com certeza eles vão aprimorar E vão introduzir mais pacotes E melhores Entendeu? Então é top Isso aqui Pacote que você só comprava Caixando Agora tem essa opção Então vai juntando Para quando chegar Pacotes legais Sei lá Vamos supor que lá na frente Eles adicionem pacotes Que tipo Custe 500 Dessa pedra aqui E pegue 100 invocações Ou 150 Não sei né Estou só Dando um exemplo E você tem isso aqui junto Imagina você pegar 100 invocações De forma free Só com essa coisa Que você pegou aí No jogo Fazendo as missões Do jogo Cara Isso é muito god E eu tenho certeza Que eles vão com certeza Aprimorar e adicionar Pacotes melhores Aí mais no futuro Então é como eu falei Isso aqui abre várias possibilidades Pode adicionar pacotes Não só de gemas De flores De livro De reparo de personagem Então eu achei muito god O ponto super positivo Da empresa Que eu não vi ainda Em nenhum outro lugar Né Desse jeito Tá aqui Beleza Mas é isso pessoal Que eu tinha pra passar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembra de deixar o like Até a próxima